Esses outros dois também já estavam na loja. River City, do Play 5, 420. E o Raven, 490. Agora, tem algumas pedradas aqui. Metal Slug 3. R$ 1.200. Limited Run. Beleza? Limited Run. Índigo Prophecy. R$ 800. Índigo Prophecy. R$ 800. Bloodstained Curse of the Moon. Limited. R$ 540. Curse of the Moon 2. Na caixinha especial do Nintendinho. R$ 800. Eu não vou falar, mas se não sair, vai pra minha coleção. Do Play 4. Doom Collection. Limited. R$ 370. Scott Pilgrim. R$ 370. Contra Anniversary Collection. R$ 370. É um Heart Gold lacrado. entrou dois jogos graduados na loja. Porém, quando eu analisei a graduação, eu vi que essa graduação é a graduação nacional, que foi feita pelo Tiago Hungria. E essa graduação não tem valor lá fora. Então, eu coloquei o preço dos jogos. Os dois jogos estão lacrados. desconsiderando a graduação. Eu vou entregar na caixinha desse jeito. Mas não vou cobrar a graduação desse jogo. Porque ele não tem graduação. Não tem valor lá fora pra essa graduação. Então, o Mayhem está lacrado. R$ 800. Vai nessa caixinha de acrílico. E o Hot Wheels. R$ 1.500. Está na caixinha de acrílico. Os dois jogos estão lacrados. Ok? Jogos de Play 5. Que eu trouxe dos Estados Unidos. Vai estar mais caro do que algum aqui no Brasil. Porém, pode ser que você não encontre. Por exemplo. Transporte Fever 2. Eu nunca vi aqui. R$ 330. Elex 2. R$ 340. The Query. Eu já vi aqui. Mas eu trouxe. R$ 340. Pac-Man World. Pac-Man World. R$ 340. Nascar Arcade Rush. R$ 340. Jumanji. R$ 340. Forspoken. R$ 370. Jogo da Cabra 3. R$ 370. Estreio. R$ 380. Dead Cells Castlevania. R$ 440. Blasphemous 2. R$ 440. Lançamento. P&D 3. R$ 440. Jogos de Play 4. Jogos de Play 4. Que vieram dos Estados Unidos. Yakuza 6 na lata. Mano, eu tô dando muita boiada nesse aqui pra vocês. Por quê? Eu peguei num preço muito baixo lá. Que tava em promoção. R$ 240. Tá dada essa lata. Streets of Rage 4. R$ 330. Jogo do Ganso. R$ 330. Surviving After Mesh. R$ 280. Star Ocean. R$ 340. Fighting Hearts. E se não vender, eu vou guardar. R$ 360. Jogo do Lava Rápido de VAP. R$ 340. Atividade Paranormal com VR. R$ 320. Beholder 3. R$ 320. Doctor Who. R$ 320. Abzu. R$ 320. Shimopi Restorm Collection. R$ 340. R$ 340. Evil Genius 2. A capa, né? R$ 360. E aquele Evil Dead com a capa maravilhosa. R$ 370. Agora, pra quem é tonto igual eu e coleciona a Shone, eu também. Só tem três edições para o Siris X. Eu falei que custava R$ 620. Forza Motorsport e Mídia Física. R$ 650. Eu estou ganhando R$ 30. Só tem um Assassin's Creed Mirage. R$ 650. Só tem um Mortal Kombat. R$ 650. Hi! Tchau! Obrigado.